Eu vou voltar Que é o jogo Amnesia The Dark Decente Mais especificamente o mod do Amnesia Haha, te peguei otário Pois é, o mod que iremos jogar hoje aqui deste jogo tão aclamado e tão pedido por vocês Se chama T-Theater, tá? Agora, eu imagino que nem todo mundo possa conhecer essa creepypasta clássica aí chamada T-Theater Que é sobre um jogo supostamente perdido pra computador Onde você está dentro de um cinema e você vai passando por diversos corredores E fica aquele gerente safado ali com as mãos nas costas só de olho em você Enfim, eu já joguei uma versão bem antiga deste game aqui no passado De um game baseado numa creepypasta Baseado num suposto game perdido, tá? E era bem bizarro, pra vocês terem uma noção Até a porra do negócio de CD do computador Esse jogo antigo abria, tá? Felizmente não parece que vai ser o caso aqui Porque como se trata de um mod do Amnesia Eu acredito que o Amnesia não pode abrir o seu bagulho de CD, né? Mas enfim, eu tô bem curioso pra saber como que vai ser esse remake aqui, tá? A única coisa que eu sei a respeito dele é que são três finais, tá? De qualquer maneira, vamos dar uma olhada então E vamos ver o que nos aguarda neste bizarro remake Muito bem, senhoras e senhores Finalmente estamos aqui no menu principal do game, tá? Amnesia The Dark Descente, tá? Pra você que tá aguardando esse jogo Fica tranquilo que ele tá chegando aqui no canal Eu vou jogar ele em uma live stream aí posterior Provavelmente em duas ou três partes, tá? Então fica tranquilo que ainda vou zerar esse clássico aqui, tá? Porque a galera me pede isso aqui já faz quase 10 anos Enfim De qualquer maneira, vamos começar então aqui, tá? Basicamente o que você precisa fazer é baixar o mod, tá? A instalação foi super tranquila Basicamente foi só jogar uma parada na pasta interna do game aqui na Steam, tá? E felizmente o jogo já é feito propriamente pensando em mods, tá? Olha só, isso aqui não é igual a Nintendo que te bane Se você tenta fazer mods ou fangames Isso aqui incentiva, tá? Então você vem aqui no Custom Story E vai estar aqui já disponível no game The Theater, tá? Então, bora começar aqui e vamos ver do que se trata essa parada, tá? The Theater é por Dead Puff, tá? Você está em frente a um lobby de cinema vazio Com exceção do cara que pega os tickets Parado na frente de um corredor escuro misterioso Que você... Enfim, você só pode imaginar que vai dar direto ao cinema Ou talvez não, tá? Isso aqui tem claramente a ver com a creepypasta Até a foto é igual Mas enfim Para começar então Qualquer coisa, se ele vier cobrar dois tickets em vez de um, ó Mas mete bala nele, véi Porque a Minisa, vocês sabem que é um jogo em primeira pessoa maravilhoso Pode pegar várias armas Pode pegar metralhadora Pode pegar pistola Pode pegar taco de golf Taco de beijo Pode pegar bolinha de ping-pong Pode pegar um monte de coisa É mentira, tá? Se você não conhece Eu estou obviamente sendo exagerado aqui Bom Ok, estamos dentro de uma sala aqui Uma sala bem misteriosa Como é que eu... Tá trancado? Ou eu que tô fazendo merda aqui Eu não consigo abrir essa porra Tá, tem um bilhete aqui Vamos dar uma olhada A história do The Theater Além da Disney Que tal, tal, tal Tem o computador Tá Basicamente Isso aqui resumidamente Acredito que seria creepypasta Tá, um jogo perdido Lançado em 1993 Você provavelmente já jogou o jogo de creepypasta E basicamente aqui conta a história Eu vou deixar o link pra história aqui na descrição em português, tá? Caso vocês queiram ler Acredito que isso tenha sido postado lá no meu blog Você pode verificar Tem isso recente apertando o N É claro, o N de recente, né? Claro Que é a primeira letra de recente Tá, eu já tô pegando os esquemas aqui Vamos ver se não tem nada aqui Porque essa sala Honestamente Isso aqui é do próprio jogo, tá? Isso aqui não Cara, é grosso Peraí Tô puto Me leva pro jogo Me leva pro jogo Me leva pro jogo Me leva pro... Vou quebrar, foda-se Droga, achei que era um espelho Ou é o espelho mais resistente da vida Isso aqui, tá ligado? Tá, aparentemente não tem nada aqui Tem uma vela Sem Tinderbox Tinderbox seria alguma... Opa Ah, nice Achei um Tinderbox aqui, mano GG Dá pra acender o bagulho? Ok Acendemos a velhinha Olha que maravilhoso, velho Ah, temos tinta Acho que eu acabei com a tinta Pera Tá, foda-se Vamos fazer o bagulho sério aqui Tem mais um Tinder... Tá Pelo que tudo indica Eu tenho que usar a Tinderbox aqui No bagulho de filme Ok New game, load ou options Tá, eu só cliquei, tá ligado? E eu cliquei no options Detalhe ainda Vamos ver o que vai acontecer aqui Loading Carregando Ih, caralho Tá, agora Agora tá mais preciso com a Creepypasta Eu acredito que não tenha nada nesses quadros aqui Ah, chupa minha benga, velho Eu paguei o meu ingresso Eu posso explorar o que eu quiser Aqui, ó Olha o relógio aqui Da Bela e a Fera Tá, o que você quer? Quer pegar meu ticket? Por favor, goste do filme Ah, legal Que ele fica me olhando E é basicamente um PNG Do maluco mal recortado Tá ligado? Lindo de morrer, velho Por que você tá me stalkeando, velho? Você acha que eu vou roubar o cinema, velho? Não que tem muita coisa pra roubar aqui, né? Mas enfim Vamos seguir em frente E a gente voltou pra cá Tá, ok What the fuck? Caralho, mano Cara mó psicodélica O legal é que faz tantos anos Que eu li essa Creepypasta Cala a boca, eu tô falando Tem tantos anos Desde que eu joguei A versão original deste game aqui Sem ser a remake E li... Ai! Que porra é essa, velho? Que porra é essa, Marreco? Que porra é essa? Que porra é essa, velho? Caralho, mano Tem um maluco bugadaço aqui, velho Caralho, eu nem tinha notado Essa porra, velho Vai tomar no seu cu, cara E ele tá com a cara toda psicodélica, velho Então, como eu ia dizendo Faz tantos anos Desde que eu joguei Eu vi essa porra aqui Que tipo, eu não lembro bem Do que acontece, tá ligado? Obrigado Porra, aproveite o filme Tá, agora apareceu Um outro quadro aqui Ai, que susto, amor Caralho Puta, que susto Ah, eu posso pegar essas porra Puta, será que eu tinha que pegar Aquele ali atrás? Não seja tímido Obrigado Porra, aproveite o filme Mais que Netflix Meu nobre Tá, tem mais um Mano, aquele maluco lá atrás Tá muito creepy E o relógio tá batendo É o único som que temos aqui Obrigado Porra, aproveite o filme Você não vai falar mais nada Além disso? Você não é um ser humano Decente, velho Ah, tô pegando um monte de porra aqui Se vir um demônio correndo Do meio desse escuro Eu vou tomar no cu, tá ligado? Eu vou falar pra vocês Já acabou a energia Uma setenta vezes aqui em casa Só hoje, tá? Então eu espero que não seja o caso agora Porque senão Isso não vai ser legal, velho E o maluco ainda tá ali na porta Agora ele não fala Deve ser porque a gente tá indo rápido pra cima dele Não sei, tá ligado? Não sei quantas vezes a gente tem que passar aqui nesse corredor Pra chegar na porra do cinema Meus Vingadores Ultimato Eu não quero mais ver Vingadores não Vambora Foda-se Vambora A gente vem em casa Eu não quero Eu não quero ver, cara Eu não quero ver Bota pra ver Lara Croft aí Foda-se Qualquer coisa Porra, aproveite o filme Bota pra ver o filme dos Emoji mesmo Bota pra ver todo mundo em pânico 74 Tá, eu tô pegando um monte de carinha nos quadros Mas tipo, não tá acontecendo nada Só deu aquele barulhão mesmo Não sei Será que eu tenho que Tem algum inventário? Não, não tem nada aqui, tá ligado? Journal Notes Só tem a história mesmo Diários Nenhum diário Memento Nenhum memento Essas porra que a gente pega Tipo, não é nada Sanidade Tudo certo Tudo certo Sanidade 100% Ah! Ah! Assustou O que? O que? Por que que eu fui falar isso? Por que que eu fui falar essa merda, véi? Por que que eu fui? Ah, mano Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, véi É só falar essa bosta aqui da merda pra caralho, véi Caralho, agora a gente vai ver o filme do Beuzebú, véi Vai ver a sextape do demônio, véi Fodeu Por que que tem essas velas acesas aqui, mano? Eu vou me cagar, véi Caralho, tá tudo escuro Tá, eu tô vendo um pouquinho aqui Tá tipo um corredor muito escuro agora Ah! Vamos Oi Corredor errado Ih, caralho Ele me pegou indo pra ver o filme do Lula Fodeu Caralho É, o maluco sumiu daqui Agora tem um monte de Dos caras que pegam o ticket nos quadros Tá, isso aqui já tá mais bizarro que o remake Já conseguiu pra mim Tem tipo uma cachoeira no fundo Foda-se Acabou? Eu peguei o final ruim Tava bad ending embaixo Nossa, que pena que eu cliquei Eu não deveria ter clicado Eu peguei o bad ending, véi Ah, agora eu quero ver os outros Foda-se, mano Porra, eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu sou muito burro, cara Como será que eu pego os outros finais, véi? Por que que eu sempre tenho que pegar a pior porra de final? Eu vi que tinha um ícone de porta indo pra trás, tá ligado? Se pá, acho que talvez eu tenha que ir lá na porta, mano Deixa eu pegar os Tinder aqui Tinder box, né? Vamos entrar de novo no filme Caralho, meu nome E se eu for embora do cinema? E se eu tocar o foda-se e nem entrar, tá ligado? E o cara ainda tá aqui atrás, tá ligado? Ah, não consigo sair Ah, nice Putz, será que eu tô meio que preso aqui? Ah, eu posso pular, véi Ah What? Eu tô vendo Eu tô vendo o último cenário ali atrás, na real, véi Dá licença, filha da puta Tá, eu... Eu vou tentar mais uma vez Vamos ver se vai mudar alguma coisa Mas, tipo, eu... É basicamente o cenário se repetir Você vê um outro cenário ali atrás, Vector School, mano Se eu pegar todos esses ícones aqui, será que muda alguma coisa? Porque eu lembro que eu perdi o primeiro, tá ligado? Obrigado Na real, eu não quero julgar isso, não, véi Eu tô meio cagado das ideias Mas, é... Mas, é basicamente o cenário se repetindo toda hora, tá ligado? Talvez eu tenha que pegar todos os ícones do quadro Acho que porque eu perdi um e não fiz alguma coisa Eu não sei! Poderia ter meio que um guia aqui Um tutorial falando como que eu faço isso Como que eu faço aquilo Pegar a irmã desse... Acho que esse cara tá a ponto que a gente pegou a irmã dele no cinema, véi Fomos ver os filmes do Zemoji Ela tava lá, ele foi limpar a pipoca Viu coisas que não devia Aí, fodeu, ficou putasso com nós E agora tá prendendo a gente nesse mundo aqui, véi Eu acho que é essa a história desse game, na moral, véi Na moral, na moral, na moral mesmo, véi Ok Ah, a bolsinha, aquela... Cá, cá, cá Cá Foda-se Você vê que é o mesmo cenário Porque, tipo, você consegue enxergar o outro cenário ali atrás, tá ligado? Então, tipo... Não sei se tem alguma coisa a ver com o tempo Porque o relógio bate, tá ligado? Ai, que susto, amor! Cara, essa porra desse bagulho, caceta Tá, vamos... Eu acho que agora... Ah, vagabundo! Vagabundo! Completando puzzle porra nenhuma Vai se foder, seu merda Agora eu não posso coletar mais nenhum Eu ainda posso patar... É, o cara não tinha aparecido aqui Tem como voltar? Ah, consegui voltar! GG Nice, cara! Eu cheguei na sala secreta aqui do quarto vermelho da dor Do Dorian Gray Do Dorian Gray é foda Você... E tem um labirinto aqui O Maze Game aqui, mano O que que é isso? Peguei a lanterna Tem que colocar óleo e apertar o F Ah, mas tá cheia essa porra, então Suave Ah, tá, eu tava abrindo pro lado errado Ah! O jogo crashou Maravilha! Quer dizer que eu posso parar de jogar? É isso? Acabou? Zero? Ok, como o meu jogo literalmente morreu Vamos dar uma olhada nos outros finais em vídeo aqui Porque... Ah, olha que filha da puta Quando deu o alarme da escola Ele voltou Então deve ter sido tipo um sinal Volta agora Que senão vai dar merda Tá ligado? E ele chegou Ele de fato chegou na peça, velho Olha Um cadáver pendurado Pelado Coisa mais bonita, velho Dá um belo filme snuff Parabéns Você achou o... Ai! O theater secreto Agora eu tenho um presente pra você Olha Olha onde? Ai, meu caralho Meu caralho, velho Meu caralho, velho Tá, isso aqui é então Final secreto Suponha é tu e eu, certo? Curti, curti Gostei Gostei Ah! Tá Isso aqui Isso aqui foi uma bosta Vamos combinar que isso aqui Foi uma grande Uma bosta Final secreto Infelizmente O homem lá Da cabeça torta Pegou você Parabéns Uma grande merda Tá Agora suponha é tu eu Que ele vai fazer Exatamente o final Na qual o nosso jogo Crashou, tá ligado? Não sei porque Que o jogo crashou Ele deu tipo um sudden crash Apareceu umas porras estranhas Mas enfim Ele está me esperando correr Eu não consegui nem ler o bagulho Eu nem tinha visto Essa folha na real, tá ligado? Bem que o cara viu Quem quiser ver Pausa aí GG Foda-se Nice O cara está pulando Que nem uma gazela E agora ele foi exatamente Para a direção oposta Que eu tinha Será que foi por isso Que o jogo crashou? Não faz sentido isso Tá ligado? Nossa Era uma porra De um labirinto Eu ia ter que decorar O caminho E foda-se Aí se você erra O jogo crash Morre Vamos com você Da hora Ok Realmente Esse jogo é bem Essa versão do jogo É bem mais rica Do que o Do Tethiator original Baseado na Creepypasta E ele chegou Eu acho que eu ia acertar De primeira Ah, com certeza Ok E acabou Ah tá O final é uma tela branca Você escapou Parabéns Para Fuckmans A tela branca Eu prefiro o final Que eu morri De novo Mais uma vez Foda-se Ótimo final Extremamente honrável Esse foi Tethiator Meus queridos e minhas queridas Agora o meu veredito Sobre o game Eu gostei Mas achei os finais Meio pombo Tá ligado Especificamente o final Bom que você escapa Tá ligado Não faz muito sentido O bagulho mais treta De você conseguir É o final mais merda Eu pessoalmente adorei o final Onde tem aquele plot twist Lá onde aparece o cadáver Pendurado lá na porra E o cara vem atrás de você Tá ligado O jumpscare Foi uma merda Mas pelo menos Foi algo diferente Tá ligado Então eu gostei bastante As mecânicas Novamente Acho que combinam bastante Com a amnizia Então como eu disse Isso aqui é um remake De um jogo clássico Baseado numa Creep Passa clássica Baseado num jogo clássico Supostamente E eu curti Achei do caralho Achei bacana Achei curtinho E não abre o meu slot de CD Até porque nesse PC Eu não tenho slot de CD Então não tem como fazer isso Se fudeu Mas enfim galera E o que vocês acharam Desse remake maravilhoso Aqui do Tethiator Vocês gostaram também? Vocês curtiram o vídeo? Vocês acharam legal? Então aproveita Pra dizer embaixo O que vocês acharam Nos comentários Deixa aquele like maroto Se inscreve no canal Se você não está inscrito Que a gente também está Satanás Certo? E é isso aí galera A gente se vê no próximo vídeo Então beijo Falou Até mais E Tchau 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 Tchau